Sala tá cheia pra caramba, horário ingrato, 9 horas da manhã nesse frio do primeiro dia, então acredito que por isso não conseguimos uma audiência tão grande. Eu sei que tem pelo menos uns 3 amigos que estão na fila lá tentando pegar a credencial e a fila tá grande, vai demorar. Eu mesmo estou sem credencial porque não ia conseguir pegar a credencial e estar aqui agora. Mas, bom, como vocês chegaram na hora certa, a gente já começa agora e quem for chegando depois, a gente bate um papo. Eu vou começar a apresentação, não, não vou começar a apresentação, desculpa. π é 3,14, fos mais π é igual a 10. Esse foi o nome que eu pensei para montar a apresentação e depois eu fui descobrir que o π do Raspberry Pi não é um número mágico, não é o 3,14. O π do Raspberry Pi é de Python Interpreter, mas acho que vale. A brincadeirinha ficou legal mesmo assim. E aí, qual é a ideia? Essa é uma apresentação introdutória, não vou baixar muito o nível, não vou falar nada muito avançado, mas a ideia é mostrar o poder da comunidade com o Raspberry Pi e aplicações interessantes que a gente consegue fazer com ele no dia a dia. Sobre mim. Eu trabalho com software livre desde 1999. Eu digo que o software livre foi o grande catalisador da minha carreira. Graças a ele, eu estou onde eu estou hoje, consegui evoluir no trabalho, consegui evoluir nas minhas brincadeiras em casa. Eu acho que o software livre me ajudou até a ser um pai melhor. Eu tenho alguns hobbies, que, na verdade, nenhum desses hobbies continua vivo, graças ao meu outro hobby principal, que são os meus dois filhos. Só que, como eu vou disponibilizar essa palestra publicamente, eu acabei não botando a foto deles aqui. Junto comigo está o Edgar Lima. O Edgar é meu amigo de infância, a gente se conhece desde que tinha 10 anos de idade, e aí, por coincidência, a gente trabalhou junto durante 15 anos. Hoje a gente já não está na mesma área, mas a gente sempre brinca, além de profissionalmente, na hora do lazer, a gente está fazendo testes e configurações juntos. E ele sempre foi um grande parceiro nessas pesquisas de Hashberry, e eu não tinha como não botar ele aqui. E, por coincidência, os hobbies dele são basicamente os meus hobbies. Se eu compro um videogame novo, ele tem que comprar um videogame novo e vice-versa. O pessoal da organização do FIS, lhe pediu para avisar algumas coisas. Primeiro, para desligar o celular, ou pelo menos vou colocar ele no mudo, para não atrapalhar, eu acho que hoje em dia não é tão legal desligar o celular, porque se a palestra for chata, você vai lá para o Twitter ou alguma coisa. Inclusive, se quiser falar mal de mim no Twitter, o meu Twitter é arroba Diego Ramos. Está só no final da apresentação, eu tenho que lembrar de botar no início, mas fiquem à vontade. Instalem o Macadu. O Macadu é o app que vai estar com toda a coordenação do FIS, toda a programação. Ele vai ser o app que você vai fazer a interface de perguntas, e eu vou deixar um bom período de Q&A aqui, que eu acho que o principal objetivo aqui é trocar experiências de Raspberry Pi. Então, o que vocês tiverem de perguntas, deixem no final, eu vou alocar um bom tempo para a gente conversar sobre isso. A minha ideia era fazer 40 minutos de apresentação e 10 minutos de pergunta e resposta. Porém, a minha apresentação foi levemente influenciada, porque todos esses carinhas aqui são Raspberry Pi, que eu ia mostrar uma coisinha ou outra diferente dentro deles. Só que eu esqueci o meu adaptador HDMI VGA em casa, e eu só tenho VGA aqui. Então, em vez de mostrar, eu vou falar, e isso pode ficar um pouco chato. Então, não vou estender tanto. Fica à vontade. Ah, você tem? Pô, que legal. Viu que legal? A apresentação acabou de ficar muito mais interessante. Só falta fonte agora aqui. Tu tem? Eu trouxe aqui. Eu tenho aqui. Me desculpem pela improvisação, mas qual o seu nome? José? José? Pô, o José salvou a minha apresentação. Edgar vai cuidando disso aí. Obrigado, tá, José? No final eu te devolvo. Ah, e importante. No final, me avaliem, por favor. Eu estou distante do Fisle há uns cinco anos, tá? Desde o Fisle 4, eu vim anualmente. No Fisle 10 ou 11, eu não vou lembrar agora, eu fiz uma apresentação aqui e estava, por motivos profissionais, não estava conseguindo mais vir ao Fisle. Esse ano eu decidi voltar para o Fisle e não sair mais. Então, por favor, me avaliem. É sempre importante isso para saber pontos a melhorar e pontos a deixar de fazer. Raspberry Pi. Essa é a definição que é tirada do site do Raspberry Pi. E o que é esse carinha? Ele é um bordezinho do tamanho de um cartão de crédito. Na verdade, aqui ele está com capa. Eu acabei não trazendo nenhum fora de capa. O mais próximo que eu trouxe talvez tenha esse aqui, que não é nem Raspberry Pi, perdão. E, basicamente, ele foi criado como um dispositivo de educação. Um grupo criou esse microcomputador para auxiliar no dia a dia de escolas e aprendizados de crianças, tentar montar um recurso computacional que crianças pudessem usar para aprender computação. Só que o Raspberry Pi fez um sucesso absurdo em vários nichos de mercados diferentes. Então, ele popularizou bastante. Hoje, o foco da fundação que desenvolve o Raspberry ainda é e vai continuar sendo a educação. Eles pregam muito em usar o Raspberry Pi no dia a dia da educação. Porém, ele criou várias outras funcionalidades. Por quê? Ele é muito barato. O preço inicial dele foi 35 dólares. É esse preço até hoje para o modelo top de linha. Ele tem modelo de entrada. Logo depois foi lançado o modelo de entrada, que era 25 dólares. Hoje em dia, tem Raspberry Pi que custa 5 dólares. Tem, assim, mil e uma opções para você escolher. E ele é muito barato. E ele basicamente roda Linux aqui dentro. Só que o que popularizou ele? O que popularizou ele foi o apoio da comunidade. Porque a comunidade de software livre viu o potencial que uma caixinha dessa tinha. E não se engane, eu não vou pegar um Raspberry Pi e consegui fazer um cluster de super processamento. O poder de processamento desse cara aqui é o poder de processamento de um Paint. Aqueles primeiros que vieram logo depois do 486. Ele não é um cara super rápido, super veloz. Só que, para algumas funcionalidades, você não precisa tanto de processamento. E, além disso, os fabricantes colocaram chip de decodificação de vídeo aqui. E isso facilita bastante, porque vídeo precisa de decodificação, de processamento. Então, você não ia conseguir tocar nenhum vídeo num carinha como esse. Como eles colocaram esse chip de vídeo, ele abriu a porteira para mil e uma inovações de aplicações diferentes para esse cara, que é um dos objetivos que a gente vai discutir aqui hoje. O que dá para fazer com uma caixinha dessa? A fundação do... Ah, perdão, esqueci aqui que tem um final. O Raspberry Pi, o nome vem... Raspberry vem do nome que muitas empresas de informática, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, usavam nomes de frutas para defini-la, para ser o nome fantasia delas. Então, acho que uma que as pessoas conhecem bem é a Apple. E era uma coisa bem comum na década de 80. E, por nostalgia, a fundação do Raspberry decidiu seguir o nome de uma fruta e escolheu o Raspberry para isso. E o Pi vem de Python Interpreter. O meu português foi horrível lá no início da apresentação, desculpa. Python Interpreter, porque a ideia original do Raspberry Pi, antes de portarem um Linux para ele rodar todo o vapor, era que ele, pelo menos, tivesse um interpretador de Python para ensinar código para as crianças. Lembra que ele era um dispositivo pensado para a educação. A fundação do Raspberry é o principal plot por trás da criação e evolução dessa caixinha. Ela tem vários projetos sociais. Então, vocês entram no site deles, vocês veem que eles fazem grupos de educação na África. Eles começam a ensinar código para crianças de jardim de infância. Tem vários projetos sociais extremamente legais na página deles. Podem entrar e conferir. A evolução do Raspberry. Ele foi lançado... Na verdade, ele começou a ser desenvolvido em 2011. E a primeira versão oficial saiu em 2012. Que era o Raspberry Pi 1, modelo B. O modelo B tinha 512 MB de RAM, um processador razoavelmente bom. E ele tinha um problema crônico de energia. Ele desligava sozinho. Ele era bem ruim, ele aquecia. Não era uma coisa boa. Porém, fez um sucesso tão grande que incentivou a fundação a desenvolver novos modelos. Enquanto ela estava desenvolvendo a evolução do Raspberry Pi 1, ela viu que tinha demanda até para um Raspberry mais lento. Então, ela baixou o preço daquele cara. Lembra que eu falei que ele é 35 dólares e continua sendo 35 dólares? Era 35 dólares em 2012. E, mesmo com a evolução, o preço máximo dele ainda é 35 dólares. E aí, em 2013, eles lançaram o Raspberry Pi 1, com o mesmo processador, só que com menos memória RAM. Tinha algumas outras limitações também, só que atendia um nicho por ser mais barato. Ele custava 25 dólares. Era 10 dólares mais barato. Em 2014, foi a grande mudança, que eles lançaram o B+, e o A+, também. O A+, ele se posicionou por ser um A melhorado e continua no mercado até hoje para nicho específico, mas não é de performance absurda. Só que o B+, ele começou a entregar uma performance bem razoável. E aí, a gente conseguia aportar coisas bem interessantes, que a maioria do que a gente vai ver hoje aqui já funciona no Raspberry Pi 1 B+, mas não necessariamente vai funcionar no Raspberry Pi 1 B. Que já é uma raridade de achar no mercado. Você não consegue mais achar esse cara. Em 2015, no ano passado, eles lançaram o Raspberry Pi 2, modelo B+, que era um upgrade tecnológico do Raspberry Pi 1 B+. E esse ano, surpreendendo todo mundo, que foi um tempo bem curto, eles lançaram o Raspberry Pi 3 B+, que basicamente é um Raspberry Pi 2. Uma pequena melhora de performance, mas com Bluetooth e wireless embutido. E isso trouxe um grande diferencial, porque um dos problemas que o Raspberry Pi enfrenta, ele não é tão ruim quanto era no primeiro, mas um dos grandes problemas que o Raspberry Pi enfrenta é a alimentação dele. Você tem que ter uma boa fonte alimentando esse cara para ele aguentar os devices que você coloca. Por exemplo, se você pegar o teu HD USB e plugar no Raspberry Pi, se a sua fonte não for boa, se você estiver usando para alimentar o Raspberry Pi o seu próprio notebook, por exemplo, provavelmente o seu Raspberry Pi vai desligar sozinho. Ele vai estar lendo o HD e, do nada, ele vai dar um boot. Porque ele não aguenta fornecer energia para o HD e manter energia para ele continuar funcionando. Então, você normalmente bota uma fonte externa quando você pensa no HD para colocar no Raspberry Pi, a não ser que seja um HD alimentado, que você não trafegue a alimentação via o cabo USB. E aí gerou-se uma grande procura entre os usuários de Raspberry Pi para HDs com fonte e hubs USB que tivessem fonte. Porque se você quisesse colocar um controle remoto, um dispositivo USB para Wi-Fi, um dispositivo USB Bluetooth, um teclado e um mouse, você plugava isso tudo no Raspberry e o Raspberry não ligava. Porque ele não aguenta fornecer energia para todos esses devices. O que tem hoje disponível no mercado? Tem o modelo 3B+, o 2B+, continua vendendo, mas eu não recomendo ninguém procurar o 2B+, porque o 3B+, é exatamente o 2B+, com Bluetooth e Wi-Fi embutido pelo mesmo preço. Não vale a pena buscar o 2B+. O A+, faltou o mais ali. O Raspberry Pi 1 A+, está sendo vendido até hoje. E um que eu não tinha falado, que é o Raspberry Pi Zero, foi lançado também em 2016, uns três meses antes do Raspberry Pi 3. E ele é um Pi pequenininho, todo otimizado para automações que você vai fazer, que um tamanho de um cartão de crédito ainda vai te atrapalhar. Então, assim, tem maluco fazendo coisas sensacionais com o Raspberry Pi Zero. Acabei de ver um cara que fez um smartwatch, que não era tão pequeno assim, era um smartwatch retangular. Esse cara fez tipo um relógio do Ben 10, que tem um monte de funcionalidades lá. Eu já pensei, pô, tem que fazer um relógio do Ben 10 para o meu filho com esse smartwatch. E o Raspberry Pi fez tanto sucesso que outros players entraram também no mercado e estão aproveitando essa busca por pequenos devices com poder razoável de computação. Tem o Banana Pi, tem o Hora de Pi, tem o Odride, tem o Cubox, tem vários outros. Uns são bem interessantes, outros têm alguns detalhes técnicos mais questionáveis. Eu vou falar bastante agora sobre o Banana e o Odride, que são dois que eu já tive contato. Mas a grande diferença de qualquer outro player desses para o Raspberry Pi é a comunidade, é o envolvimento da comunidade software livre. Por quê? O representante da sala, o cara que senta lá no fundão, o cara que todo mundo elogia, é o Raspberry Pi. Ele é o cara que tem milhões de pessoas envolvidas e cuidando da evolução dele. Ele é o cara que você vai achar software disponível para o que você ainda nem tinha pensado. Porra, será que tem alguma coisa que faça XPTO no Raspberry Pi? Você vai dar um Google e você vai achar. Nesses outros carinhas, não é tão verdade assim. Então, você vai buscar alguma solução com esses outros carinhas quando for alguma coisa de nicho específica, que você sabe exatamente o que você precisa. e, por favor, antes de comprar qualquer cara desses, faça um belo Google e entenda a arquitetura interna desse cara, entenda a compatibilidade de software que ele vai te oferecer antes de comprar. Por que eu falo isso? Na verdade, eu acho que essa plaquinha aqui foi o motivo de eu submeter essa palestra para o Fisley. Essa plaquinha é um BananaPi M3. O BananaPi tem quase oito modelos diferentes. Esse é um M3. O que o M3 é? Eu queria comprar um Raspberry Pi, mas eu queria fazer um servidor de arquivos. E o Raspberry Pi tem alguns problemas. Primeiro problema dele. A placa de rede do Raspberry Pi é uma placa de rede de 100 megabits. Só de internet, lá em casa, eu tenho 50. Para fazer streaming, para fazer multiplayer de vários vídeos diferentes, porque, lembra que eu falei dos dois meninos, então, de vez em quando, lá em casa, eu estou consumindo um vídeo no quarto, minha esposa está consumindo um vídeo na sala e cada um dos garotos está consumindo um vídeo na televisão. 100 megabits fica pouco. Outro problema do Raspberry Pi é o USB dele. O USB dele é o USB 2.0. Então, quem trabalha bastante com vídeo sabe que o USB 2.0 não dá para brincar que nem gente grande. Ele é muito lento. Eu tenho que buscar um USB 3. Ou alguma outra forma de interconectar o meu storage. no caso do Banana Pi, ele tem uma porta exata. É um pouco mais lenta que o USB 3, mas é muito mais rápido que o meu USB 2. Aí eu olhei, esse cara, ele tem uma porta exata. Ele tem placa de rede de 1 giga. Na época, ainda não tinham lançado o Raspberry Pi 3. E ele tinha um Wi-Fi on-board, que o Raspberry Pi não tinha. e ele custava na Amazon 10 dólares mais caro que o Raspberry Pi 2. Custava 45 dólares. Por que não comprá-lo? Comprei-o. E eu me arrependi profundamente. Por quê? O Banana Pi, o desenvolvimento do Banana Pi é extremamente aberto. Então, qualquer empresa xing-ling lá na China pode pegar e desenvolver um Banana Pi. E aí você tem que se preocupar com a empresa que está desenvolvendo o teu board. Tem algumas empresas, por exemplo, tem a empresa que faz o Banana Pi Pro 2, que é do cacete. Você vai ver o Banana Pi Pro 2, ele tem suporte legal de software, ele tem driver para você conseguir usar todos os componentes que ele tem, a arquitetura interna dele é muito boa. Só que o Banana Pi M3 é feito por uma empresa chamada Sinovoip. Sinovoip. Guardem bem esse nome. Sinovoip. Fujam deles. Os caras não sabem escrever inglês direito, você vai lá no site deles, é terrível. A documentação não existe, você tem que ficar adivinhando no fórum. Poucas pessoas usam, então você não consegue tanta informação no fórum. E aí os problemas começam a pipocar. Primeiro problema que eu encontrei. Beleza, eu tenho Raspberry Pi, só que eu tenho que instalar um sistema operacional nesse cara. Como é que eu vou fazer para instalar um sistema operacional nesse carinha aqui? Eu vou no fornecedor e vou tentar pegar um ARM B ou um sistema operacional que o cara tenha desenvolvido do Front Scratch para esse cara aqui. Só que os caras da Sinovoip não entendem de Linux. Eles entendem de montar placa. Então, o único sistema operacional que eles fornecem lá é um sistema operacional que eles instalaram, eles customizaram e eles te entregam da forma que eles fizeram aquele sistema operacional, eles compilaram aquele sistema operacional. Não vem uma coisa preparada para instalação. Então, eu pego o sistema operacional da Sinovoip e a senha de root é hardcoded lá que o chinesinho botou. os drivers estão todos instalados e estão todos maceteados porque o chinesinho fez assim. As falhas de segurança e bugs do sistema operacional estão lá e o chinesinho não se preocupa com isso e ele deixou exatamente assim e não dá patch para você atualizar. e como ele não disponibiliza a documentação dos drivers abertamente, ninguém tem como pegar isso e fazer uma distribuição do Linux realmente é... como é que eles são? É mainline, né? É uma distribuição instalável nesse cara. Eu não consigo, eu só consigo rodar um sistema operacional nesse cara se eu fizer uma cópia do sistema operacional que a Sinovoip usa. E aí eu fico refém de bugs, de backdoors, do que o cara colocar lá dentro. Estou completamente refém dele. Se eu tivesse feito um Google de cinco minutos, eu teria descoberto isso. Teria descoberto que eu não deveria ir para o Sinovoip, que eu deveria ter ido para o Odroid. Se eu fizesse um Google de dez minutos, eu ia descobrir que o Sinovoip é um caso à parte. Existem bons bananas pais. Você só não deve comprar da Sinovoip. E aí, um dos meus intuitos aqui era passar essa mensagem para vocês. Tem alternativas bem interessantes a Raspberry Pi, se ele tiver alguma limitação que te atrapalhe, mas pesquisem muito antes de comprar para você não gastar 45 dólares num peso de papel, porque eu não quero nem instalar um videogame para o meu filho usar aqui na minha rede, que eu não sei se o cara tem um backdoor para usar. Ah, isso aqui é tão legal, mas tão legal que lembra que eu falei que eu comprei ele por causa do SATA para ligar o meu HD? Na arquitetura interna dessa placa, ele coloca o SATA passando pelo barramento do USB. Então, a performance do SATA fica limitada pelo USB 2.0. Serviu de nada. Outra coisa muito legal é que ele vem até com uma anteninha na caixa de Wi-Fi. Poxa, eu tenho um chip Wi-Fi, mas se você quiser uma performance melhor de Wi-Fi, pluga a anteninha aqui que você vai ter uma performance. Beleza, eu pluguei a anteninha e não fez diferença nenhuma. Na verdade, não faz diferença com e sem anteninha. Consegui uma foto em chinês, explicando algumas coisas que eu achei estranho, coloquei no tradutor do Google e aí descobri. Tem uma peça aqui que vocês não vão ver, que é bem pequena, que é um resistor que, para eu conseguir usar a antena externa, eu tenho que pegar um ferro de solda e tirar esse resistor e só aí colocar a minha antena Wi-Fi. Mas, calma aí, se eu mudar de ideia, se eu quiser voltar a usar o Wi-Fi interno, eu vou ter que soldar de novo o resistor. Eu conheço pouquíssimas pessoas que se aventuram com isso. No meu currículo, vocês podem ter visto, eu sou técnica eletrônica. Por ser técnica eletrônica, eu não meto a mão nisso, porque eu sei que eu vou fazer merda. Eu não tenho o ferro com a penteiratura certa, eu não tenho os equipamentos necessários para isso. Então, assim, tem bastante asterisco na hora de comprar um cara desse. Não estou querendo queimar esses caras, mas, cuidado, ponto de atenção muito grande. Eu falei que ia falar do Odroid, porque o Odroid, ele tem um cara que é o que eu vou comprar na minha próxima viagem, que é sensacional, que é o Odroid C4, né? É o XU4, né? É o XU4, que aí sim, ele tem rede gigabit, ele tem USB 3.0, o barramento do USB 3.0 é separado do outro, o Wi-Fi dele está bonitinho lá, configurado. Infelizmente, não tem antena externa, mas também eu não passo esse perrengue. Esse aqui é o Odroid C2, que é muito bom, ele é mais performático que o Raspberry Pi, tem rede giga, só que o USB dele é 2.0. O K, estou com o meu cascarinho, já meio que falei para vocês que eu tenho que instalar um sistema operacional nele. A fundação do Raspberry criou o Raspbian, que é um Debian para rolar no Raspberry Pi. Você instalou o Raspbian, você vai ter um Linux para fazer o que você quiser. obviamente tem suporte de terceiros, então tem o Ubuntu Mate, tem Windows 10, tem sistema operacional para fazer uma caixinha meteorológica com o Raspberry Pi, tem já um sistema operacional que é um pai de educação, que você liga todos esses pais em redes, bota um computadorzinho central, e esse cara serve storage para todo mundo, e faz um tipo de learning com crianças, que é bem interessante, depois vale a pena olhar. E para aqueles outros players, existe o Armibian, que o Raspbian é o Debian para o Raspberry Pi, o Armibian é o Debian para os outros ARMYs, uma coisa que eu errei, eu esqueci de falar para vocês, o que todos esses caras têm em comum, o Odroid, o Raspberry, o Banana, eles rodam em cima de um processador ARMY, por isso que vem o nome Armibian aqui, agora vamos falar de aplicações, e aí eu vou usar o conversor de vejado do meu amigo, eu falei que eu gostava de videogame, então eu tenho que começar falando de videogame, que é o meu maior uso do Raspberry Pi, inclusive não vai dar para vocês verem, mas o Raspberry Pi é tão legal, e a comunidade do Raspberry Pi é tão legal, e tem tanta gente fazendo tanta coisa para eles, que eu consigo achar modelo de case pronto na internet para imprimir impressora 3D, então isso aqui é um Super Nintendo, tá, é um case de Raspberry Pi com Super Nintendo, que eu coloco aqui, que eu coloco aqui, e o meu filho fica alucinado, outro case divertidíssimo é esse aqui, esse é um case do Mega Drive, não está dando para ver, eu tenho que botar essas fotos na apresentação, na próxima eu vou fazer isso, e vamos lá, o Raspberry Pi para jogos, primeiro, para quem conhece o bom e velho joystick do Super Nintendo, hoje você consegue comprar ele por 10, 20 reais, já de USB, e compatível com Linux, então, compatível com o Pi, o Pi, basicamente, para rodar jogo no Pi, eu tenho duas aplicações chaves, uma que é a Lib Retro, que é uma série de bibliotecas para emular qualquer ROM que você tiver de jogo, obviamente a gente não incentiva a pirataria, isso é errado, mas você tem aquele teu cartucho de Mega Drive que você comprou um leitor de memória e salvou a ROM dele, e aí você pega essas ROMs, que você salvou dos seus jogos e você consegue executar no Lib Retro. Além do Lib Retro, que é só a parte de back-end, de rodar o jogo, tem o Emulation Station. O que o Emulation Station faz? Ele te entrega um front-end para, que é esse cara aí, esse é o Emulation Station, ele te entrega um front-end para as diferentes funcionalidades que o Lib Retro te dá. E beleza, eu tenho essas duas camadas, Lib Retro mais Emulation Station. É isso que eu preciso para rodar um jogo no Raspberry Pi. Se eu pegar um Raspbian ou um Army Beam e instalar o Emulation Station mais o Lib Retro, eu vou conseguir ter essa experiência que vocês estão vendo. Que aí, o Edgar vai mostrar, tem N jogos diferentes. Mostra algum de Mega Drive que é onde ele está rodando, funcionando já, bonitinho, para ver a performance. Qualquer coisa. É que o Edgar gosta de escolher, ele normalmente escolhe o Toadjainor. Não sei se vocês jogaram, Toadjainor, é um gordão assim, tipo eu e um magrinho assim, tipo o Edgar, que gostam de funk, ficam rodando. A gente não gosta de funk, a gente gosta de rock, mas o jogo é bem divertido. Está lá, o controle já vem configurado, já vem tudo mastigadinho para você usar. mostra, Edgar, você opera tudo pelo controle, você sai, sai do jogo, e uma coisa que funciona melhor no Raspberry Pi 3, no 2 não funciona tão bem, é que eu consigo emular, inclusive, Playstation 1. Está nesse cara. Eu tenho uma religião, que é a religião de videogame. Eu prego oração quase todo dia. Na verdade, eu acordo rezando e vou dormir rezando todo dia por causa do maldito celular que fica do lado da cama. E na educação do meu filho, eu não queria que meu filho começasse a jogar videogame com o Xbox One, com o Playstation 4. Cara, eu entreguei um carinha desse para o meu garoto de 5 anos, ele fica louco com jogos de Atari, com jogos de Master, com jogos de Mega. É muito divertido, é uma nostalgia muito boa. Deixa eu voltar agora aqui para a apresentação, senão eu vou estourar o tempo e a gente não vai ter o Q&A, que é uma parte que eu queria... E passei um monte de slides. E aí eu falei que eu tenho a Lib Retro e o Emulation Station, que é o front-end e o back-end para rodar jogo. E olha que legal, eu já tenho alguns sistemas operacionais que eu baixo para o meu Raspberry Pi e não preciso ter trabalho nenhum. Então eu tenho o RetroPie, tenho o Recalbox e tenho o Laca. O Laca é legal porque ele dá uma experiência tipo o Playstation para o teu emulador. Que o que ele faz? Você pega esse cara, você instala no Raspberry Pi e você não se preocupa com mais nada, você só liga o Raspberry Pi e tudo isso aqui já está configurado, já está pronto para você rodar. qual é a minha observação, a diferença entre esses três caras aqui? O Laca é novo, ele tem tudo para ser um sucesso, mas ele é muito novo ainda, não está legal de usar. O RetroPie, o Recalbox é sensacional, é completamente plug and play. Você instalou, ligou, está usando. Muito fácil do zero para o estar brincando, só que ele te limita em customizações e o que você pode fazer. O RetroPie não é tão simples quanto o Recalbox, mas está mais maduro que o Laca. Ele basicamente vai te doer um pouco para instalar ele da primeira vez, só que ele te dá uma gama de configurações gigantescas para você ir evoluindo. eu achei um post na internet que comparou de forma bem engraçada. O Recalbox é a Apple, o RetroPie é o Android. Entretenimento ainda. Vídeo. Eu adoro ver esse seriado de TV, por isso que eu coloquei aqueles hobbies lá, Game of Thrones, Walking Dead, estou mega fã disso. E eu consigo fazer uma automação bem interessante dentro de casa que a gente vai ver no próximo slide. porém, tendo o Raspberry Pi que custa 35 dólares, eu consigo fazer um investimento melhor do que comprar uma caixinha da Roku, uma caixinha que toque Netflix ou um Chromecast. Por quê? Como aquele cara é um Linux, eu consigo instalar coisinhas dentro dele. Existe um sistema operacional próprio que roda o Plex. Quem conhece o Plex? Beleza, show de bola. Quem não conhece eu vou explicar o que ele é no próximo slide. Mas é espetacular. Outro carinha que tem uma compatibilidade muito grande com o Raspberry Pi é o COD. O COD é o antigo XBMC. XBMC, para quem não sabia, era o Xbox Media Center, porque o Xbox, o 1, era Linux e aí fizeram o Media Center para o Xbox, que era um front-end para você acessar todos os seus vídeos. o XBMC evoluiu, hoje ele já não tem mais suporte para o Xbox, e aí eles resolveram mudar o nome para a COD, que fez mais sentido do que manter o XBMC, e é um front-end sensacional para tocar vídeos. Mas, beleza, como é que eu faço uma automação de mídia, e agora eu vou começar a acelerar, porque eu só tenho mais dois minutos para conseguir deixar o que eu mandei para vocês. Tem dois programinhas mágicos, maravilhosos, que quem não conhece, deveria conhecer. Um é o Couch Potato e o outro é o SeekRage. O Couch Potato é um programinha em Python, você instala no teu Linux, você instala no teu Raspberry Pi, e ele fala com alguns sites de vídeo, de filmes, por exemplo, ele fala com o IMDB. E eu, basicamente, vou no Couch Potato, ou vou no IMDB, esquece Couch Potato, e vejo que, porra, tem um filme sensacional, tem o filme do Liga da Justiça. Pô, mas calma aí, o Liga da Justiça só vai estrear em 2017. Mas eu vou no Couch Potato e falo, eu quero ver esse filme. Tem o filme do Deadpool, eu quero ver esse filme. Tem o filme das Pontes de Madison, eu quero ver esse filme. O que o SeekRage faz? Ele integra com uma grande variedade de servidores de torrent, e ele fica olhando. Quando o filme que você quer, pediu, é lançado, ele vai lá, baixa o filme, e disponibiliza no diretório que você quer. Espetacular. Quem não conhece, busque. Obviamente, a gente só deve pegar filmes que a gente comprou o DVD, ou tem a mídia original, que é como forma de backup, já está implícito isso, eu não preciso ficar repetindo. Eu trabalho na TV Globo, tá, gente? Não pode publicar isso muito, não. E tem o SeekRage, que faz a mesma coisa que o Couch Potato, só que ele foca em seriado de TV. Eu sou heavy user do SeekRage, eu acho que o SeekRage é sensacional, deixa eu só mexer no mouse, não é o meu notebook que vai entrar em stand-by. O SeekRage é sensacional, e eu tenho aqui uma rápida demo dele, que é o que está instalado na minha máquina, e eu tenho que jogar para lá, senão vocês não vão ver. E eu... Ah, eu vou ter que, na verdade, du... Putz. O ideal era eu duplicar meu monitor, não é? Mas, vamos lá. Basicamente aqui, são todos os seriados que eu gosto de ver, eu viro nele e falo, eu quero ver um seriado novo. E aí esse seriado novo entra aqui, toda vez que sai uma versão nova desse seriado, ele já baixa o torrent para mim, já bota no lugar certo, no meu HD externo lá, que eu organizo os meus backups, que eu tenho o DVD original disso tudo. E o mais legal, ele integra com legendas.tv. Ele vai lá no legendas.tv e já baixa a legenda para colocar no mesmo diretório. Eu perdi horas, toda semana, para organizar minhas legendas e organizar os seriados que eu tinha que baixar. Esse cara resolve tudo para mim. E ele ainda tem um plus, que é espetacular, que ele fala os episódios que eu não baixei. Então, ele dá verdinho, esse está tudo verdinho, mas ele dá verdinho, dá azulzinho, porque eu não baixei, ele controla tudo para você. É espetacular. Deixa eu voltar para a apresentação agora. Então, como forma de backup, organização das mídias, eu vou ter que tirar esse cara daqui. deixa eu começar a passar mais rápido. Ah, um detalhe bem importante sobre o SecureAid. O SecureAid era tocado por um cara, eu não botei o nome dele aqui, eu não vou lembrar. E esse cara ficou louco. Ele começou a não deixar botar em feature, ele começou a ser bem rígido na atualização do SecureAid. E aí, o próprio time que desenvolveu o SecureAid criou um branch e saiu desse cara. Então, se você for instalar o SecureAid, e eu coloquei aqui o gráfico do Git de atualização, não vai no SecureAid TV. Que ele foi atualizado, você vê ali até 2015, e depois parou. O SecureAid que vale mesmo é o SecureAid puro. Só para dar o mérito, o SecureAid é derivado de um outro software chamado SecBird, que o cara acabou deixando para lá, deixou morrer, e aí criaram o Fork SecureAid, e agora criaram o SecureAid, e tem o SecureAid TV. Outra funcionalidade espetacular do Raspberry Pi, ele tem uma porta de GPIO. O que é uma porta de GPIO? É uma porta que eu consigo entender e mandar comandos para devices eletrônicos. Eu consigo integrar ele com quase qualquer coisa. Eu consigo controlar o motor pelo Raspberry Pi. Eu consigo mandar sinal elétrico, e consigo entender sinais elétricos para fazer o que eu quiser na minha casa. Então, com um pequeno conhecimento de código, você consegue gerar uma automação completa. Você consegue pegar a sua casa, por exemplo, em integrar as câmeras, integrar sensores, integrar aquecimento, o ar-condicionado, até o portão da garagem. Com paciência e pequeno conhecimento de código, você faz qualquer coisa na sua casa com o Raspberry Pi. E aí ele tem algumas outras coisas bem legais. Eu peguei só alguns exemplos. Isso aqui, por exemplo, é um telescópio feito com o Raspberry Pi. O cara integrou uma câmera no Raspberry Pi, montou esse telescópio, e essa é a foto que ele tirou da Lua com o Raspberry Pi. Ah, esse telescópio foi impresso em impressora 3D. Então, é o primeiro telescópio open source da história. Eu consigo montar um notebook para aprendizado, eu imprimo esse notebook, se está disponível em qualquer site, coloco o Raspberry Pizinho nele, e pronto, está lá. E é tão legal que até a escola de samba está usando o Raspberry Pi. A Grande Rio fez um desfile, colocou o carro alegórico dela, e você lá da Sapucaí podia mandar o teu vídeo, a tua foto, e isso caía no Raspberry Pi, que cuspia num telão rodando lá na avenida. Eu consigo montar um roteador Wi-Fi, acho que alguns já conhecem aqui o OpenWRT, que é um ser um profissional espetacular para roteador Wi-Fi, e eu consigo colocar ele dentro do Raspberry Pi, e várias outras coisas. Como eu falei no início, eu estou montando um file server com o Raspberry. O Edgar, na casa dele, tem um jukebox. Você chega lá, abre o Raspberry Pi com um código, e você escolhe o MP3 que quer tocar, e cada um vai lá na hora da festa, você fica escolhendo as músicas que quer ouvir. Você consegue montar um tablet com o Raspberry Pi. Essa parte final, desculpa, eu tive que correr mais, porque eu estourei o tempo. Porém, era isso, era um overview bem básico de Raspberry Pi, só para entender o poder que ele tem, as possibilidades que ele traz para você, e principalmente, como é importante o envolvimento da comunidade. Quem faz o Raspberry Pi ser o que o Raspberry Pi é, é a comunidade de software livre. Aqui está o meu e-mail, está o meu Twitter, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Agora eu vou abrir para perguntas, a gente vai ter mais quatro, três minutinhos para perguntas, e muito obrigado pela presença de todos. Foi legal que começou com três pessoas, e encheu bastante a sala. Valeu. Tem pergunta? O meu menu inicial ficou lá. Ficou lá. É. O GPIO das versões da Raspberry Pi são compatíveis entre as versões dessa placa? Eu sei que o B+, é sempre compatível. O 1B+, é compatível com o 2B+, e com o 3B+. Tem mais ou menos pinos, mas é compatível. Você não vai ter um problema nisso. Problemas com legendas usando code. Eu usei code muito pouco, e eu acabei pulando a explicação sobre o que era o Plex. Para quem não conhece, o que é o Plex? O Plex é um carinha, é um sistema, não é open source, é proprietário. Você instala ele em um servidor, e aponta o teu disco, o teu storage para ele, com os seus vídeos. E ele basicamente faz um Netflix-like dos teus vídeos. Ele pega todos aqueles teus vídeos, indexa, e te dá um fontiante que você acessa pela tua rede interna, ou pela própria internet. Então, assim, eu tenho o meu Plex rodando lá em casa, que o meu Xbox toca vídeo dele, a minha Smart TV toca vídeo dele, e o meu Chromecast toca vídeo dele, inclusive o meu Hashberry toca vídeo dele. E agora eu estou aqui no Fizzle, e eu posso ver um vídeo lá da minha casa, com o meu celular, ele pela internet. O Plex é legal porque ele controla o que você já viu. Então, você está vendo um seriado, e você dá play no próximo episódio, no próximo episódio, no próximo episódio, é uma experiência igual ao Netflix. O COD, ele é um front-end um pouco mais antigo nisso, ele é mais físico. Eu nunca tive problema de legenda com ele, respondendo a pergunta. Já tentei sincronizar o controle de Xbox 360? Não. Eu já sincronizei muito bem o de PS3. Você já fez o de Xbox 360? Funciona? Beleza. Tem que ter o donglezinho que vem originalmente com... Tem que ter o donglezinho que vem originalmente com controle, não pode ser aquele do Xbox One, e nem o Xbox 360 sem dongle. Tem que ter o dongle da Microsoft, infelizmente. O PS3 vai direto. Isso eu já fiz também. Onde comprar, boa, aqui no Brasil, eu sempre comprava via Farnel, mas a Farnel saiu do Brasil. Hoje, o melhor lugar para comprar no Brasil é no Mercado Livre, que é o melhor custo-benefício. É bom que no Mercado Livre você, inclusive, acha os outros players. Você acha o Droid, você acha Banana Pie, livremente lá. Fechamos as perguntas. Estou dentro do tempo, consegui fechar bonitinho. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo pela presença de todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigada.